Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo no canal e depois de eu ter feito as compras das carnes estou indo lá no mercado fazer as compras do mês e vou levar vocês comigo para ver o que eu vou comprar esse mês espero muito que vocês gostem do vídeo e se vocês gostar não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e para quem ainda não me acompanha ainda no Instagram, vão lá me acompanhar porque a partir de agora vai ter várias novidades lá no Instagram, vou postar várias dicas de donas de casa receitinhas saudáveis, receitinhas de bolo de chocolate, de várias coisas então vão lá me acompanhar no Instagram também, tá bom? e a partir de agora vai ter lives lá no Instagram também então quem ainda não me acompanha lá, vão lá gente me acompanhar para não perder também nenhuma live que eu vou fazer, tá? e é isso gente, bora lá para o mercado Quando você me acompanhar Chegamos aqui no mercado e viemos no açaí, atacadista. Viemos um pouquinho mais tarde hoje porque... Ah, é porque a gente quis, né? Não é motivo nenhum, mas geralmente a gente vem 7 horas aqui, quando já tá abrindo, sabe? Olha que tem panelitas e tá barato, ó. As colherzinhas, 10 reais e panela frigideira, né? 22. Vassoura. Ah, eu não posso esquecer de pegar o rodo dessa vez. Tenho que pegar o rodo, que eu esqueci mês passado e o rodo que tava lá em casa quebrou. E aí eu tive que ir passando pano de chão no chão, né? E fica pegando cabelo, é mó ruim de passar. Aí eu tenho que pegar o rodinho, que eu gosto muito desse rodinho. Ele pega todos os cabelos e, tipo, não dá problema, não fica os cabelos pra trás, sabe? Vamos pegar aqui, deixa eu ver se o Rafa vai pegar energético dessa vez. E eu tô com o microfone, gente. Vocês estão gostando do áudio? Comenta aí pra eu poder saber se vocês estão gostando do áudio, se tá legal. E aí, dessa vez, eu vou fazer o vídeo com o microfone. Tomara que dê certo, né? Você não vai pegar o energético? Vai. Olha essa da garrafinha, que legal. Água de coco. Dá quanto? 4,29. Maravilha. Só que eu não gosto de pegar isso aí, que ela é muito gostoso de... Artificial, né? Ó, o Rafa pegou 2. Água de coco. Tá 8,75. E vai pegar energético também, vamos ver se vai pegar. Eu não gosto muito dessas coisas, não, gente. Por isso que eu não pego. Sempre o Rafa que pega. Eu, tipo, quando eu vou comer comida, eu sempre... Como só comida e água. Eu não gosto de ficar bebendo muita coisa. Hoje tá mais barato, ó. Tá 6,75. Mas não tem nenhum que o Rafa toma. Esse daqui, ó. Tipo, ele não toma. Esse azul, esse verde também não. O que ele gosta de tomar é o do outro verde e o do branco. Vou pegar esse aqui pra ver. Hum, esse é embalagem diferente, né? Embalagem feia, né? Ah, é TNT. Embalagem feia. Diferente, é. Não, feia não, mas é diferente, ó. E um olho aqui, ó. Parece uma... O que é esse nome daquele bicho lá? Vai pegar só um? Pega o vermelho ali também, ó. Ele é zero açúcar também, ó. Deixa eu ver o vermelho. Tá, esse daqui tá até que mais barato, mano. 5,90. Vou pegar aqui um feijão da Pantera. E tá 8,19. O arroz, dessa vez, eu vou pegar esse aqui, ó. Prato fino. Tá, 23,90. Ó, estamos aqui agora na parte do... Como é que chama, amor? Chá verde. E não tem naquele que a gente... Ah, aqui, ó. Só que não tem... Dilva verde, né? É, que é dilva verde. Esse não é legal. Chá verde, né? É, pega esse aí. Vamos pegar esse daqui. E também tem na mesma embalagem daquele que tem água. De cocô, ó. Tem o chá verde também. O Rafa também vai pegar Gatorade. E tá mais barato hoje também. Tá. Tá tudo barato hoje. Tá 3,69, ó. Ele pegou 2. Tchau. 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 E ao mesmo tempo, eu percebi. Oh, baby, quando você me mantém, eu gostaria de perder minhas sensações do que ficar sozinha. Porque, baby, quando você me toucha, eu me sinto completamente. Oh, nada no mundo, oh, me matou, me sinto muito assim, como eu tenho você. Oh, baby, as long as I got you. Oh, baby, baby, as long as you want me too. As long as I got you, 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 you. As long as I got you. We face the dark like if we weren't scared. Close to each other's backs without no fear. Hold on and waited for the sun to appear. Cause in the night time, I'm by your side. Oh, baby, when you hold me, I'd rather lost my senses than be lonely. Vou pegar a esponjinha aqui também. E tem essa daqui que eu vi, que é nova, gente. Nunca tinha visto, ó. Umas bolinhas. Acho que, tipo, protege pra poder lavar panela. Alguma coisa assim. Mas bem diferentona, né? Olha essa daqui. Bem diferente. Aí a esponja que eu peguei tá R$6,40. Ó, gente, eu vi esse sapone aqui. Eu vou pegar limpa alumínio. Vou testar ele, ver se ele é bom. Tá R$8,00. E também vou pegar desse daqui, que eu nunca peguei de cloro. Ui! Deixa eu tá caindo as coisas aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Tá o mesmo valor, eu acho. Ah, não. R$7,75. Esse daqui é um pouquinho mais caro. Vou pegar aqui também o detergente. E vou testar esse da IP, gente. Tá um pouquinho mais barato que esse, ó. Pouquinho coisa. Esse tá R$6,15. Esse aqui tá R$6,75. Mas eu vou pegar pra testar. Pegar um desse da IP. Pra ver se é melhor daquele lá. O da Limpol é muito bom, né? Dá pra fazer várias lavagens. Lavar bastante louça. Esse daqui, como é concentrado, deve dar também. Mas vou testar. Nunca usei. Peguei aqui também desinfetante, gente. Tá R$15,70. Peguei desse vermelhinho. Esse rosinha. Pra testar também. Eu nunca peguei dessa cor. Eu sempre pego lavanda, né? E ó, o carrinho aqui tá arrumadinho. Tô fazendo um rios. E aí, tipo, eu tô deixando bem organizadinho. Só não de limpeza, né? Que eu só tô gravando esse carrinho aqui. Que é das comidas. Vou pegar também o limpa-vidro. Vou pegar esse da Sif. Pra testar. Eu sempre pego o da Veja, né? Mas, como eu gosto de ficar testando produtinhos, vou pegar dessa vez o da Sif. E esse tá baratinho, ó. Tá R$5,70. Oi, gente. Não tá R$5,70, não. Esse daqui é da UOL. Esse tá mais barato. O da Sif tá R$9,40. Esse corredorzinho tá fechado, gente. Mas eu lembrei. Eu já ia esquecendo que eu não ia passar nesse corredor. Do rodinho, gente. Ó. Esse rodinho que eu tava falando. Ele é muito bom. Ai. Ele é muito bom pra limpar chão, gente. Ele pega todos os cabelinhos. Tá R$5,70. É, isso mesmo. R$5,70. E dura muito, hein? O outro que eu tinha durou um ano. Um ano e pouquinho. Aí eu vou pegar esse rodinho. É aqui, deixa eu ver. Acho que também tem um saco de lixo. É. Aqui. Saco de lixo. Vou pegar um. Acho que de 30 quilos. Tá R$6,80. Vou pegar aqui também esse negocinho de limpar vaso, né? Que eu tô sentindo muita falta pra poder limpar o vaso. E eu acho que eu vou pegar desse daqui, ó. Que tá mais bonitinho a embalagem. Tá R$19,50. Enquanto eu tava pegando as coisas, o Rafa tava pegando as coisas de carro aqui. Ele pegou esse produto. O que que é, amor? É, pra passar na bicicleta, né? É, tira ferrugem. Aqui na praia, a maresia, né? Tira ferrugem. É, antioxidante, né? Pra essas coisas. Ah. Tente, ferro. Em casa, gente, quando eu for fazer o próximo vídeo, eu mostro tudo certinho, tá? Que a gente tá pegando algumas coisas e eu não tô mostrando pra vocês. Mas, em casa, eu mostro tudo que a gente pegou. Cheira aí. Hum, gostoso? É pra deixar no carro? É. Legal. Cheio de clete. Ó, vamos pegar aqui também, uma coisinha pro Brian, que tá falando que é 100% natural, é, amor? Ciclorante, cicconservante. Vamos ver se é isso mesmo. Fibra, fibras, né? Obiótico, antioxidante, amora, framboesa, bulbaro e morango. Esse é bom, né? Ah, é legal. Tá 13,70, ó. E aí, ele pegou também as coisinhas pro dente. É. Ó, dessa vez eu vou pegar o isoforme pra cachorro. Ó, tá 13,70. E aí, eu vou pegar esse daqui pra testar, né, ver como é que é. E aí, eu posso colocar lá na arinha dele, que o outro eu não coloco, né, por conta que o cheiro é muito forte e não pode, o cachorro não pode cheirar. E aí, eu vou pegar o isoforme pra cachorro. Vou pegar aqui o amaciante do Downy e vou pegar desse daqui dessa vez, porque ele é um cheiro muito bom, gente. Eu tava cheirando aqui, achei muito gostoso o cheiro. E aí, eu vou pegar esse. É, tá 30 reais. Quase 30 reais. O isoforme desse eu não vou pegar, que ainda tem um potinho lá em casa desse, né? Vou pegar aqui produtinho pros banheiros também. Ó, gente, eu vou ter, acho que eu vou testar esse coisinha. Ó, tem um mais pequenininho. Ah, não, esse aqui é o... Pois é, esse aqui é líquido. Acho que eu vou testar esse aqui, ó, diabo verde. Deve ser muito bom pra limpar o vaso, né? Vou testar, tá 25 e 40. Vou pegar aqui o sabonete líquido também. E olha esse daqui. Eu acho que eu vou pegar dessa embalagem, que já tem um coisinha de apertar, né? E o meu, eu que tenho lá em casa, na pia, é esses assim, ó. E aí fica ruim de a gente ficar pegando o sabonete. Eu vou pegar desse. Desse não. Desse rosinha aqui. Tá 14,16. Vou pegar aqui o sabonete também, desse daqui, ó. Muito bom. Tô adorando usar esse sabonete. Tô usando pro banho mesmo. Antes eu usava só pra limpar os cílios, né? Mas aí agora eu tô usando pro banho também. E vou pegar com esse coisinho aqui, ó, que fica mais fácil de usar. Tá 29,50. Estamos indo pro outro corredor. E olha que legal que fizeram aqui com as vassourias e as pazinhas. Tipo uma roda gigante. Vamos seguir aqui, mas a gente tava na limpeza. Agora vai pra parte da comida mais. Vou pegar o ketchup aqui também. Eu vou pegar dois, tá bom. Que aí dura um tempinho. A gente tá usando bastante. Foi final de semana. Ah, é pra esse carrinho aqui. Final de semana a gente gosta de comer hambúrguer e essas coisas assim. Gosto de ficar colocando ketchup, né? Aí eu vou pegar dois. Ele tá no valor de R$5,50 o da Quero. Outro corredor fechado. Vou ter que seguir pro lado de cá agora. Daqui a pouco eu volto nesse, que tem coisa pra pegar aqui. Olha, gente, o açougue já tá pronto aqui, já. Depois eu vou dar uma olhada, ver se tem carne legal, que qualquer coisa eu pego. Eu já comprei as carnes, né? Mas se tiver alguma coisa legal em promoção, eu vou pegar. Vou pegar aqui o leite condensado também, gente. Vou pegar três. Tem um lá em casa ainda. Vou pegar três desse daqui. Tá R$6,20. E peguei também creme de leite, alguns. Tá R$3,00 e pouquinho. Pegamos aqui ovo maltine também, ó. Tá R$18,40. A Rafa quis ovo maltine, aí a gente pegou. Peguei aqui também essa barrinha de cereal, gente. De coco, tá quase R$4,19. A gente tinha parado de pegar, não sei porquê. A gente sempre pegava antes. Aí eu peguei três saquinhos daquele. Vou pegar esse bolinho aqui também, gente, da Panko. Vou pegar o de laranja. Eu fiquei com vontade de comer ele, né? E aí eu vou pegar. Ele é muito bom, muito gostoso. Vou pegar aqui alguns coisinhas de proteína. Tá R$7,20, ó. E vamos pegar a coisinha também. Nossa, tá barato, né? Tá pra ser esse couro, tá vendo? Vou pegar aqui, gente. Depois eu mostro pra vocês a quantidade que eu vou pegar. Vou pegar alguns pra poder deixar bem enfeitadinho na geladeira. E aí eu vou ver quantos que eu pego aqui. Gente, peguei alguns aqui. Nem sei quantos que foi. E o Rafa vai pegar um daquele. Vai pegar não? Vou pegar esse aqui coisa também. Estamos aqui agora na parte dos frios. O Rafa já tá vindo com o chamito dele. E vou pegar aqui, ó, peito de peru e queijinho também. Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Hum, esse daqui, ó. Só deixa eu ver o dia. Vou pegar esse daqui. Vou pegar aqui essa carne, gente. Eu peguei da outra vez e foi dessa daqui, ó. Não gostei muito não. É bem gordurosa ela. Eu gostei mais dessa daqui, ó. Acho que foi essa que eu comprei. Que ela é mais limpinha, ó. Não é tão gordurosa, sabe? E eu gosto de carne assim. Ah, essa tá bem gordurosa. Mas essa que eu achei aqui, ó. Tá bem limpinha. Vou pegar essa daqui. Vou pegar aqui também da Nonito. Vou pegar desse da Activia. Tá 14,17. Eu vou pegar desse zero. Que aí é zero açúcar, zero lactose, zero gordura. Aí eu vou pegar esse aqui. E também tem o de... Não sei. De ameixa. Tá ali embaixo. Vou ver se eu pego de ameixa também. Acho que sim. Já tô aqui na parte da mistura. Peguei algumas coisas ali. Ai, tá voltando esse corredorzinho que eu não vi. Depois eu vou pegar requeijão ali. E vou pegar, gente, isso aqui, ó. Que eu não comprei. Bistecos rafadora. Vou pegar dois saquinhos. Vai pegar alguma coisa aí, irmão? Não. Ah, não tá só olhando, né? Vou comprar aqui. É melhor comprar aquele lugar lá que a gente compra. É mais barato. No frigo, né? É. É. Essa daqui é bem pequena, hein? É mais barata. É. Aí, ó. Pegar o requeijão. A picanha aqui. Assim ia pagar 80. É. Vou pegar o requeijão aqui. Vou pegar desse da Vigor mesmo. Eu vou pegar dois. Eu tava mostrando pro lado de cá. Vou pegar dois da Vigor. Tá 9,55. E pra finalizar, vou pegar o pão aqui, gente. Já compramos tudo, né? Pegamos tudo. Eu vou pegar desse integral e vou pegar desse daqui que eu gosto também. Aí, ó. Um tá 11,30 e o outro 12,70. Eu gosto mais desse pão porque ele é... Tipo, fala que ele é o melhor, né? Um dos pãos, assim, mais saudável. Aí, eu gosto de pegar esse daqui. Mas aí tem vários, ó. Esse daqui é muito bom. Só que eu não pego porque o Rafa não gosta. E aí, como eu como pouco, né? Vai acabar estragando. Então, por isso que eu nem pego. E aí, como eu vou pegar o rafa, né? E aí, como eu vou pegar o rafa? E aí, como eu vou pegar o rafa? E aí, como eu vou pegar o rafa? Acabamos de chegar em casa e já coloquei todas as sacolas ali pra eu poder organizar ali em cima do armário. E a gente, assim que a gente, assim que a gente chegou, a gente fez um pedido na Cacau Show dos panetones pra gente experimentar e fazer os vídeos aqui pro canal, né? Ó, a gente comprou, foi oito panetones. E aí, eu peguei esse aqui, ó, de banoffee, peguei esse daqui de mil folhas, o do Masterchef, que é caramelo com toque de sal. Peguei também esse de chocolate belga, o lá creme, cinco chocolates e esse lá nut também. E pra finalizar, peguei esse dedo de Deus. Aí, esses foram os panetones que eu comprei. E lá no mercado, gente, acabei não mostrando o valor, mas lá no mercado, deu R$1.366 as compras que a gente fez com os panetones que ficou R$781,20. E agora, eu vou organizar todas as coisas aqui e vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Só não vou mostrar nesse vídeo, pra esse vídeo não ficar muito longo, né? Vou mostrar no vídeo organizando as compras e mostrando pra vocês. E vou fazer um vídeo bem legal. Tô pensando em fazer o formato ASMR, né? Eu comprei vários potinhos daqueles de proteína pra poder organizar a geladeira dessa forma, né? E aí, eu vou fazer o vídeo pro canal e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho